Com o começo avassalador, o Atlético Mineiro venceu os reservas do Santos por 2 a 0 na noite desta terça-feira no Mineirão, em jogo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Savarino, aos 2 e aos 18 minutos do primeiro tempo. O Galo criou mais chances, principalmente na etapa inicial, mas o Peixe também ameaçou em algumas jogadas, 3 delas com muito perigo. O resultado levou o Atlético para a 3ª posição, com 57 pontos, a 5 do líder internacional. Restam 6 rodadas para o término da competição. O Santos, que preservou os titulares de olho na decisão da Libertadores, ocupa a 10ª colocação, com 45 pontos. O Atlético tem a melhor campanha como mandante no Brasileirão. Ganhou 39 dos 48 pontos disputados no Mineirão. São 12 vitórias, 4 empates e 1 derrota. O Atlético tem a melhor campanha como mandante no Brasileiro.